Olha, não tem nem palavras, o valor do curso, nossa, não é nada, perto do que eu já me tornei, a pessoa que eu me tornei, né? Hoje eu tenho certeza que daqui 10 anos eu já vou ter a minha vida financeira, as minhas finanças vão estar em ordem, eu vou estar com o dinheiro guardado para me viver uma vida legal, com a otimização que eu estou fazendo, com os investimentos, né? Para o futuro, porque ele ensina a gente a guardar para o futuro, sem sombra de dúvida, assim. Então é um investimento, né? Que eu fiz muito bom, que se eu tivesse feito há um ano atrás, nossa, eu já teria guardado muito dinheiro, eu já perdi muito dinheiro por não ter uma educação financeira, e todo mundo deveria ter educação financeira. Alavancou minhas vendas, né? E eu falo assim que se eu tivesse conhecido ele há dois anos atrás, eu já teria guardado mais de 300 mil por pago só em juros, por eu não entender como a gente lidar com o banco, né? Porque a gente acredita muito na conversa do gerente, e a gente acaba fazendo empréstimo, refinanciando dívidas, e aquilo vai virando uma bola de neve. Dá vontade de chorar, na verdade, quando a gente começa a fazer o cálculo que ele ensina a gente, por saber o tanto de dinheiro que a gente perde, né? Por juros, sendo que não tem essa necessidade. Então eu aprendi muito com o curso, muito mesmo. Eu só tenho a agradecer. Curso muito bom, aconselho, assim, todas as pessoas que puder fazer, porque eu acho que pode, a gente pode. Parcela aí no cartão, já que a gente parcela tanta bobeira no cartão. Então que parcela o curso, que eu sei que ele parcela. E faça o curso que você, nossa, vai ter certeza que é muito gratificante. A gente aprende muito mesmo. E daí, assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né?